Música Eu sigo mantendo minha alma, sobre quanto que te eleva Cês sabem né mano que eu sigo, caminhando em meias trevas Mas eu tô fazendo esse peço de verdade, você sabe né meu mano superando meus medos Caminhando sobre a treva e você se perde no trevo Não, mesmo é quando trevo, sabe né mano, na minha bailônia Só que cê sabe né mano, que eu falo, vim mano, você tá preso numa bolha Como eu falei, falou de trevo, sabe né mano, isso não é folha Até porque isso é batalha do galo, pra não criar sorte, então é trevo de quatro folhas Tá ligado né mano, que eu vou seguir, você sabe nem a pergunta que eu sinto na caminhada Você falou uma vital, se você não quer entender, é que é o que é que é praia Mas eu vou fazendo essa vida, você tá mimando, vai, aqui é sua morte Quando você vem, eu não falo de sorte, e botar café, nunca vai precisar da sorte Tá ligado mano, eu vou seguindo até o final A cada detalhe nessa fase, você sabe né meu mano, eu sigo nesse instrumental Sabe por que que nós falamos de sorte, rimando pisete Você sabe que agora não é sorte, eu rimei com minha fé Por isso da sorte que eu trouxe a morte Eu trouxe a morte né meu mano, sabia que nessa sequela Como você faz, já tem que a morte, se eu ando com ela Eu tô fazendo cada filho e pele né meu mano, você não entende o que a gente tá falando Eu falei que eu ando com a morte, porque a morte é o nosso cotidiano É que a morte é meu cotidiano, isso que é foda aqui nessa batida Então eu acho até a nova, eu andar do meu lado, trazendo minha vida Isso que é pra você entender, sabe demora ou rimando ou se esquece Até porque cultivando a ideia, cultura de rima que prevalece Porque antes de maura não tem vida, você não sabe né aliado Eles pensam que nós não tem vida, o próximo passo é fazer pensar errado Por isso que eu sigo aqui nesse passo mano, você sabe é que não passa bola É difícil ganhar sobrevidas, por isso eu escuto o cartão Eu também já escutei o cartão, isso que é foda, tu é idiota Tipo agora tirei a cartão, não olhei pra catola, ó sua derrota E o cartão não tem vida, só não consigo ver essa expressão Cada detalhe não para, compara, cê sabe que eu falo que é codicção Toma de palma mano, o moleque é bravo Vamo lá, vamo lá Vamo ver quem vai tirar o coelho da cartão, vamo lá mano Tem, 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 tem Arima a vibe aí Aê rapaziada Todo mundo aqui ó Aê, cê é Londrina mano, nós tem rap no bagulho Nós tem que representar nacionalmente, tá ligado Representar alguém pro lugar Essa parada, quem não grita junto, tá com o dedo no botinho Batalha do galho, cê é Londrina, Paraná Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Batalha do galho, cê é Londrina, Paraná Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Vivo que vai escorrer Sangue Aê Uou, 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 uou Tico vira um beat, você sabe que eu já sigo na expressão Vira um beat, vira disso, para dentro do caixão Embaixo da base, sabe que é fácil, pode pagar Matei no primeiro, o segundo, só vou enterrar Então vem dar o primeiro, o segundo, eu sigo na situação Bagulho ficou louco agora na percepção É o coelho da cartola, sem patifaria O que é o coelho da cartola, pra quem mata um neão por dia Uou, 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 uou Eu tirei esse coelho, mas você era um moque Depois de tirar o coelho, cortei o orelha, igual Van Gogh Difícil de entender, vou seguir o sem patifaria Vou matar o meu longe, pra não sobrar dois no outro dia Então chama de Van Gogh, porque eu rimo na batida Tô tipo Van Gogh, porque eu vim do quadros em vidas Ai me, esse dilema, ai que é na saba Não sou nenhum, calafogo, liena É quadros em vidas, tá sem sorte Da quebra que eu vim, eu sou, vivo ruim Quadros que é morte, mas Me sai nem que é louco, na expressão Tipo se expressa, na travessa que eu falo Que é transmissão É quadros em vidas, ou eles contam os números que tem na tela Mas não conseguem contar o número de morte na favela Você sabe, essa é que é minha postura Número de morte na favela, nem se procedem Não contaram o número de vezes que eu matei pra não morrer Dizem que eu não corto sua boca Que eu faço o meu freestyle enquanto você marca a touca É um bagulho que eu rimo com o microfone De onde eu quero ter maior fome Mata a fome, pra não passar fome Só porque eu tenho um bagulho, né? Doidão, freio, batim, varia Barriga cheia, manegra, que der comida Terceiro! 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 Ter Tá ligado, eu falo a verdade Rimando aqui na veracidade É muita tela, mas eles não sabem aqui na alculeça Mas não conta a morte, porque sabem que o governo é presa Eu sei que não conta a morte, conta a rota Eu não sou loque, mas muitos ali na queda Tão contando esse drink rock Difícil de entender, cê sabe que eu sou verdadeiro Mata a pão e mata tudo, polícia e até dinheiro Você sabe, sem partir, varia A biqueira que vende a droga, hoje vende na poesia Eu tô fazendo rap aqui, eu sou sagai Porque na minha vida eu injetei felícios de morar Eu sei que é poesia, sabe que eu sigo na frente Mas é meu grupo, então ela vende, eu te lia rap Cê sabe, né, meu nome, vende a nossa, já disciplina Eu não sou nem você, eu sou toda alobrina Fala hit, minha rap é uma escola sem caô Então respeita a escola que te ensinou Irmão, meu irmão, meu parceiro, nós vai crescer Pra quem não escutou a Etnia Rap, procura no Youtube É o grupo dos moleques, tá ligado? Só sonzinha, só pedrada E é isso Mas vamos pra votação, porque na Batalha do Galo É só um que ganha E o outro Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Portuga foi mais criativo no terceiro round E faz barulhão Quem acha que o Adilzinho foi mais criativo no terceiro E faz barulhão Adilzinho, próxima a paz E salva de palmas pro Portuga E família Batalha de pista É, mano, só Deus tá louco É, mano, só Deus tá louco